Nothing more for you Henrique e Diego são muito meu amigo viu Henrique e Diego? João Carreiro Opa Fru na Viola Fru na Viola Apastado pelo meu programa, o programa tem 19 anos 19 anos? Daqui? É, aqui em Cuiabá Cuiabá O Matheus é meio chato, mas o Jorge é meu amigo Que legal E o Cristiano Araújo, que praticamente ficava lá em casa, né? Sim Ele gravou DVD Cuiabá, né? Cuiabá, o último DVD É Cuiabá Depois eu vou te dar a minha rede social pra você entrar lá, pra você ver Sim, vou marcar ela também pra maizinho, hein? O último que eu fiz aí foi o Cabaré lá, com o Bruno e o Malfone O OP O OP e o Leonardo E o Leonardo, é O que vocês puderem Ficaram? 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 E eu continuo Aqui Na festa do Peão de boiadeiro Aqui de glovila das Palmeiras ё Trigésima edição Galera Essa rapaziada que tá arrebentando Brasil inteiro Tiveram agora em Barretos Foi um sucesso total Richardo dito Diego pela primeira vez aqui nessa região, né Moçada? João, obrigado, obrigado A todo o pessoal aí Cara a gente tá muito contento deVeis daqui A gente tá sendo muito bem... Foram muito, muito bem recepcionados A gente tá muito feliz de coração ficar aqui, viu querido? Como é a primeira vez que a gente está batendo um papo? Conta um pouco da carreira de vocês, como vocês se conheceram, são irmãos, são primos, são amigos? Obrigado pelo carinho de todos vocês. E cara, a gente se conheceu em 2006. O Richard veio tocar numa banda, eu tinha uma outra dupla, ele também tinha outras formações. Só em 2014 que a gente formou a dupla. Aí a gente cantou até 2019. Foi mais ou menos a história do Zeneto e Cristiano. Eles também tinham uma dupla diferente, depois começou um, conheceu outro, outro conheceu um. E aí conheceram, começaram a gravar junto, hoje é sucesso que era. A gente tocava em todos os barzinhos da região de Campinas e tal, durante oito anos. Até que a gente gravou esse DVD, que tem a cara na mesa, tem várias músicas que estão com mais de milhões de acessos, graças a Deus. A cara na mesa está com quase 10 milhões já de acessos. E a gente está muito feliz com isso porque a gente veio escrevendo uma nova história, esse é o nome do DVD. E agora com esse formato de show nacional, né? A gente já saiu do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a música está indo muito bem. E agora no Mato Grosso, o primeiro show no Mato Grosso. E estamos felizes de estar aqui com vocês. Primeiro de muitos, né? O que acontece com os artistas é o seguinte, na roda gigante da vida do artista, eu já vi muitas vezes subir e descer. Fazer sucesso é difícil, manter é muito mais difícil ainda. Tem uns que quando fazem, cresce o salto desse tamanho, se entrevistou o cara quando o cara não era nada. Aí você vai entrevistar pela segunda vez quando o cara já é famoso, o cara tem que te vir lá. Não agendou no escritório, cara, isso não existe, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele cair, é aquele cara da cidade do interior que vai dar moral pra ele. É, João, isso é verdade. Mas a gente jamais vai esquecer de onde a gente veio. Desde o dia que a gente saiu da nossa casa pra gente trabalhar e seguir a nossa estrada, todo canto que a gente vai, a gente sempre carrega a nossa essência. Isso é uma coisa que a gente não esquece nunca. Até porque são 27 anos de carreira já, né? Independente. E 9 anos de carreira juntos. Então assim, Deus vem preparando muito bem o nosso caminho, através do sofrimento, através de ter que buscar. Então assim, o que a gente almeja, a gente, graças a Deus, a gente tá conquistando, que é o espaço. Porém, a gente sabe que, a gente sabe, cada suor que vem caindo, do caminho que a gente tá trilhando. Sabe por quê, Diego? Porque é o seguinte, aqui em Cuiabá mesmo, nós temos exemplos de pessoas. Por exemplo, ninguém imaginava de João Carreira Capataz separar. Foi uns caras que começaram junto com a gente, nos Jerônimos. Vocês devem cantar, o Jerônimo hoje tá fazendo muito funk, mas um dia ou outro vocês vão cantar lá. A gente andava junto, vimos o começo de tudo. De repente, problema de empresário, não sei o que aconteceu, separou. Cada um foi pra um lado. Um não tá dando certo mais do que o outro. Então o que a gente percebe é o seguinte, que na carreira artística tem os percalços. Tem as pedras pra tirar no caminho. Mas é por aí que se cria um grande artista, pô. Porque pra chegar lá na frente, tem que ter esses obstáculos. Agora, quando chegar, não pode esquecer do passado, né? Da dificuldade que teve lá atrás. Até mesmo porque lá na frente vai continuar tendo obstáculos. E tudo é uma escola. Se você... tudo que você traz... Mas quando vem o sucesso, desculpa te interromper, eu tô falando isso que eu tô... nós estamos com tempo. Sim. Tem outra coisa que eu tenho que falar aqui. Hoje vocês estão com tempo de conversar comigo, entrevistar, tá rolando o rodeio. Mas quando você vai entrevistar os caras, a assessoria já chega lá, duas perguntinhas, nada de pessoal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, como assim? Quando você vai entrevistar os caras, os caras podem falar o que você quiser. Quer dizer, até isso muda. Você tá entendendo? Você não tem tempo, o cara chega em cima da hora pra entrevistar. Não tô dizendo que você também tem que ter todo o tempo que tá tendo comigo hoje aqui. Não é isso. Mas que vocês não percam essa humildade, essa simplicidade de estar sempre podendo... Ser acessível, né? É, ser acessível com a imprensa, pra falar do trabalho de vocês. Eu acho que isso que é importante. A imprensa que ajuda a gente a crescer, João. A gente... Isso é uma coisa que a gente jamais vai esquecer também. Porque é a imprensa que entrega a gente pro Brasil, das pessoas, entendeu? Tem outra coisa também, que é assim, a questão da cabeça da dupla é difícil. É claro que é difícil, tem que reconhecer. Mas é difícil como qualquer outro trabalho, como qualquer outro tipo de convivência. Que no lugar do difícil tinha que ser natural, na verdade. Porque é normal. As pessoas, elas vivem procurando, buscando algo. Tipo, eu vou fazer sucesso, eu vou chegar lá, eu vou alcançar o que eu quero. Só que esquece que isso aqui já é sucesso. O que a gente tá vivendo aqui. O buscar, o buscar é o caminho, cara. O caminho, o sucesso tá no caminho. Então se você ficar achando que você vai conquistar algo lá em cima... É porque, como eu tava falando pra vocês, Diego e Richard, quantas duplas não tem no Brasil? Quantas duplas não tem na cidade que vocês começaram o trabalho de vocês? É inúmeras. Então, pra fazer o sucesso, um ou outro, é muito difícil. É difícil. Eu, por exemplo, fui empresário durante um bom tempo da minha vida de vários artistas. Hoje um cara é rico, é famoso, mas ele esqueceu lá atrás do que ele passou comigo. E que eu que bancava ele. Não sei se vocês conhecem o Bond do Forró. Sim. Juliana Bond. Sim. O dono da banda, que é o DJ Maluco, que é o Divaldo, que é meu amigo. Eu era empresário dele, na época que ele cantava Dance Music. E depois que ele conheceu o Manel Gurgel, nós somos um site, mudou tudo, mas tudo bem. A gente continua um amigo, vida que segue. Eu acho que são coisas assim que acontecem na vida da pessoa, que a pessoa tem que aprender a dosar e valorizar, porra. Sim, é... Mas, é... É João, né? João. João, tudo na vida pra gente é um aprendizado. Você passou por histórias, a gente passa por histórias, a gente vive histórias, às vezes até igual. Só, cara, a vida tá aí pra ser vivida, né? Não. As dificuldades, as dificuldades é o que faz crescer. Então, o que você passou tinha que passar, o que a gente passou tinha que passar. O necessário. O necessário pra você tá aqui hoje. Porque hoje você tá entregando uma mensagem às pessoas. Pra muitas pessoas. Não, e quero te entrevistar muitas outras vezes. Não só aqui, como eu gravo também fora, de outros estados, vou pra São Paulo, vou pro Rio. Quero estar entrevistando você outras vezes. Se tiver em São Paulo, liga pra nós se a gente vai... Eu adoro, eu adoro conversar com o artista no começo da carreira. Sim. Foi assim com o Zenete Cristiano. Foi assim com o Jorge Matheus. Foi assim com o Cristiano Araújo, que morou em Cuiabá. Sim. Muito tempo. E quero que seja assim com vocês. Nós estamos falando numa cidade que não é grande. Aqui é uma vila. Agrovila das Palmeiras. Mas, como eu sei que o produto de vocês é bom, eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer. Então, quero entrevistar você outras vezes, em outras ocasiões. E eu fui o primeiro em Cuiabá que tive esse prazer de entrevistar vocês. E quero continuar assim. Rapaz, e de muitas e muitas vezes você pode ter certeza que o teu público, você, cara, sempre vai ser muito bem-vindo onde a gente estiver. E depois, quero que vocês venham na minha rede social e falem assim, pô, aquele cara conversou com a gente, será que é isso tudo mesmo? Quero que vocês vão na minha rede social pra vocês verem realmente um pouco da minha história também. Com certeza. E você também entra na nossa lá, veio lá. Gente, obrigado pelo carinho. E vou deixar um recado aqui, ó. De um artista que também tá começando, a gente tá começando, apesar de já ter vários anos de carreira. Não desista, não se compare a ninguém, porque cada um tem uma história. Então não vá olhar a rede social do artista que você é fã e fala, pô, esse cara tá aqui, eu também, eu não tô. Cada um tem uma história. Você tem a sua, nós temos a nossa. Então, cada um escreve a sua história, não se compare, tá bom? Vá em frente, não desista, porque o segredo é não desistir. Porque o que é seu tá guardado e ninguém tira. É, antes da mensagem do Richard, só um pouquinho aqui do que eu vivi há duas semanas atrás, sou o Cabaré, Leonardo e Bruno Maroni. Em determinado momento da conversa nossa, eu falei, tá vendo como que a vida é? Quem que apresentou a dupla? É, foi eu, Deus me disse, pois é, hoje vocês estão cantando junto. É. Quando que esses caras pensavam, quando você apresentou a dupla, pensavam fazer sucesso? E cantar com você ainda, que apresentou, e na época já era sucesso. E praticamente no mesmo patamar hoje, né? Praticamente no mesmo patamar. Exatamente. Então, é as votas que o mundo dá, né, Richard? Dê sua mensagem aí. É o que o Diego tava falando, não desista, todo mundo tem um sonho, vai em busca, não afroche, pisa em pedra, passa por cima, corre, o que é seu tá guardado. E não desista, é isso aí. Ah, só pra completar, agradeça as pedras que você pisa e os buracos que você tropeça, que é isso que vai criar a sua base. É o seu processo. É o seu processo. Vamos em frente, vamos seguir. E em breve, Richard e Diego ao vivo no programa Variedades. Fazer umas modas lá. Vamos lá, falar em moda, só pra fechar, Gustavo. Pra ver que os meninos tem gogó, porque como o Faustão fala, né, quem sabe faz ao vivo. Eu quero que você faça um refrão de duas músicas que vocês acreditam, que o Brasil ainda vai conhecer, o Brasil vai realmente gostar e vai conhecer um pouco melhor o trabalho de Richard. Vamos fazer um refrãozinho de uma? Essa aqui tá com nove, quase dez milhões de acessos. Cara na mesa. Eu achava que eu ia sofrer, agora eu tenho certeza, você tá aí com um cara na cama, eu tô no boteco, com a cara na mesa. Eu vou falar, porque isso não pode acontecer comigo. Você com o cara na cama, eu tô no boteco, não posso. E outra música que vocês acreditam, essa aí já é sucesso. Mais uma boa. Mais uma boa que vai me ajudar a conhecer. Me dá só um cantinho de nada nesse coração Deixa eu colocar meu colchãozinho no chão Só um cantinho de nada nesse coração Se tiver ocupado tem problema não Tô esperando do lado de fora Quando eu ver que o boleto de amor atrasou Eu vou virar um novo morador, aí eu vou virar um novo morador do seu coração. Eu continuo aqui com o Richard e o Diego aqui na Grovilha das Palmeiras, pra você. Até que amamos junto. Eu continuo aqui com o Richard e o Diego aqui na Grovilha das Palmeiras, pra você.